E galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? Hoje, meus queridos, todos estamos aqui pra mais um vídeo de murder pra vocês. Ó o like. Não chegou, mas vai chegar agora. Deixa o like, é de graça, não custa nada, tá bom? Hoje eu estou de noob, não sou eu, como todos os meus amigos aqui. E a gente precisa descobrir qual é o noob que é o assassino. Qual noob é o murder que está entre nós. Pô, é só a gente pensar. Quem é mais noob aqui? Luizão, pô. É ele, né? Você concorda com isso, Luizão? Você concorda? Eu não, sou pro-prê. Oh, pro-prê! Mataram nada, dá pra escutar quando mata, tá o safado? Mas ó, fica atento, gente. Cadê? Tem pessoas aqui que sabem disfarçar muito bem. Alguém matou quem? Eu não sei quem é, porque é um noob. Fica de olho nele, fica de olho nele, fica de olho, fica de olho. Me mataram. Me mataram do seu time também. Mano, vai ser muito difícil aqui, é sério, vai ser muito difícil. Todo mundo, é o Noah, é o Noah. É o Noah, é o Noah, é o Noah. Não sou eu, eu tô escondido num dos quadros. Apesar de que, tipo assim, você pode falar, sou eu, que não vai ter como saber que é a pessoa. Sou eu, rapaziada, sou eu, pode vir me matar, me mata, Kiko, eu quero ver. Todo mundo é noob, filho. É, noob. Eu vou botar, viu? Ah, tem um vindo aqui. É, eu tô vindo. Rapaziada, é o Cole, é o que? É o Cole. Ah! É o Cole, rapaziada. Tem um me seguindo aqui, galera. Tem um me seguindo aqui, cadê você? Tá, mas quem é o Cole? É o Cole? É só um não, é só um. Ah, tô me seguindo aqui, socorro. Não é, não é o Cole, não é o Cole, não é o Cole, não. Quem é esse aqui que é tu? Ah, que suscrito. Eu vou botar até o pé do Cole. Corre. Quem tá, quem é que tá? Aqui, 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 aqui. Aqui! Ah, mas não é uma coisa, não é possível. Ninguém faz nada, eu vi um menino com arco. Luiz, velho, é o Luiz. Ali embaixo, ali embaixo. Eu, é o Edu. É o Edu. Era o Luizão, Luizão safado, hein? Não queria falar nada, né? Muito bem, meus queridos. Voltamos aqui, eu sou inocente novamente. Vamos que vai. Agora não é eu, não. Agora sou eu. O que é que significa, hein? Não, tô mandando papo eto, agora sou eu. Pera aí, como é que é? Como é que é, Cole? Ah, nada não. É o que ele falou? Não, não, não. Ele não fala nada. Ai, tem alguém atrás de mim. Ele não é tão otário assim, não. Mas bom, eu queria falar assim que eu sou o detetive, tá ligado? Meu Deus. Tava atrás de mim, né? Ah, não, não, não. Mano. A tira em mim passou, eu tô falando pra vocês. Oh, quem tá me seguindo, mano? Quem tá me seguindo? Oh, tem um corpo aqui, parça. Um corpo. Aonde? Ah, no mapa. Ai, tem um me seguindo aqui, tem um me seguindo. É porque o corpo piorou. Oh, aqui a faca sai de mim no meio. Tem um doido. 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 Mano, mas quem que é o Kevin, mano? Tá muito vulgado, não consigo saber quem é quem. Não, não dá pra saber, mano. Não dá pra saber mesmo. Vou pegar o arco, vou pegar o arco. Pega o arco. Vou pegar. Ô, Luiz, é você, né, Luiz? É, eu nada. Eu já fui. Sai fora. Mano, eu só tô vendo só os corpos mortos aqui, mano. Só os corpos aqui, velho. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Ô, mano, eu tô com muito medo de ativar as pessoas. Aí, tenta aí. O brilho no meio. No meio. Que que é? Que que é? Que que é? Eu não sei. É um noob. É um noob. Me ajuda. É um cara que tá diário. Errei, galera. Ferrou, mano. Me ajuda aqui. Corre, corre, bicho. Ah, mano. Foi muito ruim. Foi muito ruim ouvir ele andando. Ele morreu pra que, hein, velho? Como é, velho? Mas quem sabe que é o Magra? Não é possível, cara. Mano, eu vou descobrir agora. É, Luiz, mano. Eu tenho quase certeza. Não é eu. Não é tu sim, Luiz. Para! É o Cone. É eu não, pô. Tô parado escondido. É o Noob. É o Noob. Cala a boca, Dudu. Ah, o Noob. Olha. Com licença, meus queridos. Tampe os ouvidos das crianças. Mas o Noob é um laranja. É, rapariga. É isso que ele é. Ô, mas que menino me tirou sapato sem vergonha. Não é possível. Chata-pimbas, hein. Eu tô enrolando aqui. É o Mano. Ô, não atire em mim, não. Tô vendo no meio então... Ele tá guardando o caixão ali, segurando o arco. Tô vendo no meio então se vocês forem homens. Homens suficientes. Cadê o arco? Eu e quem diz pra você que eu sou homem. Eu e quem diz pra você que eu sou homem. Vai, Caps. Eu tô te vendo, Caps. Eu tô te vendo, Caps. Tá nas suas mãos, Caps. Mentira, eu tô te vendo. Aeeeeee! Toma essa! Toma essa, Nozin. Toma essa. Eu só não matei meu brother. Cala a boca. Muito bem, galera. Agora estamos em um cenário natalino. Natal passou tem meses, né? Mas, mesmo assim, ainda estamos em clima natalino. Foi ontem. Foi ontem, Ano. Com certeza. Foi ontem. Agora sou eu. Eu só caio de inocente, pelo amor de Deus. A data não tá quarentena. Eu também. Inocentes também. Vocês vêem que eu sou inocente. Servidor, bota uma faca na minha mão. Inocentes. Inocentes. Fala uma pessoa pra me matar aí, vai. Você é um murderer? Ah, se for você de inocente. Vamos ficar todo mundo junto. Vamos ficar todo mundo junto. Oxi, gente. Eu caí no trem do trem e morri, mano. Eu caí no trem e morri. Meu Deus. Alguém tá varrindo logo pra uma facada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É você. É você. É você. É você. Foi o Gok que morreu, Frizzan? Ele me matou. Ele tá varrindo. Ô, gente. Vem aqui me olhando, gente. Eu tô. Foi eu mesmo. Vou te matar. Vou te matar. Quem é tu? Do nada. Ele puxa o ar na cara dos outros. Ah, é tu? É ele mesmo. Onde tá? Onde tá? Diagonal das tuas costas. Aqui, ó. Ele tá aqui nas suas costas. Nas suas costas. Gente, ó. Quem morreu, para. Ele vai lá. Vai entregar o jogo. Mano, eu sei que... É, né? Ah, e os cara se matou. Ah, eu pensei que era M. Muito burro, cara. Ô, mano. O mano tá atrás da caixinha de presente, mano. Tchau, Gabon. Mano, foi muito burro. Foi muito burro. O povo ganhou muito fácil. Três morreu sozinho. Foi de uma. Os cara se matou. O Duduzão caiu na trilha do trem. O outro se mataram lá. Mano, vocês foram burros agora. Vocês foram burros. Galera, tem sorte, hein? Sou murder novamente. Tô brincando. Não, para. Chega, chega. Ei, eu não aguento mais ser inocente. Vou cometer um crime. Dá um pulo. Não, que chatice. O que é isso, gente? Ô, gente, tem um cara me seguindo aqui. Acho que é eu, hein? Aí todo mundo fica quieto. Tentaram me matar. Tentaram me matar agora. Iiii. Mas eu... Vem dessa mãe, cara. Tá bom aí, velho. Eu morri. Sai, 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 sai. Sai de perto de mim. Tá atrás de mim aqui, ó. Tá atrás de mim aqui, ó. É o nó, é o nó. Não quer ver que tem ninguém atrás dele. Mas é, eu falei, sou eu só de meme, cara. Pior que não adianta ele falar. Não dá pra saber. Tá todo mundo com a meme aqui, galera. Dá na mesma. Só vai bugar a nossa mente. Aí, matar. Aí, matar. Rapaziada, o murder tá lá em cima. Fala o mesmo. Aí, fala aí. Meu Deus! Que que é, mano? Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não sou eu, não sou eu. Vira esse arco pra lá. O nó em choque. Ah, eu morri, mano. Não deu tempo, velho. Ah, eu vi, eu vi onde ele tá. Ah, tá de chacalhagem, velho. Ah, é o Edu, mano. É, tá muito quietinho, Dudu. Tá muito quietinho, velho. Não, não, eu tô aqui no meio. É o Luiz de novo, mano. É o Luiz de novo, mano. É só pular no trambolim. Não é possível. É o Luizão de novo. 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 É o Luiz mesmo. É o Luiz mesmo. É o Luiz mesmo. Tá todo lagado. Tá todo lagado. Me pega aqui, otário. Me pega aqui, otário. Que isso, que isso. Calma lá. Tô vendo o otário. Tá largo! Não! Não é possível. Não é possível. Vai, cadê? Olé! Olé, ele morreu. Olé, ele morreu. Olé, ele morreu. Não deixaram o Luizão ganhar fácil, assim, mano. Muito bem, meus queridos. Agora, a gente tem que ficar esperto com o Luizão, mano. Luizão é muito safado. Quem me garante que nem você? Por que o Luiz consegue toda vez como murderer e a gente é muito difícil ser murderer? É, é, mano. Eu sei quem é, eu sei quem é. Quem que é? É o Luiz. Ah, beleza. Valeu, valeu, valeu. Vamos ficar junto, meu amigo. Vem aqui. Quem é esse aqui? E o quê? Esse negócio de ficar junto, meu amigo. É papinho, ó. Não faz de mim, não. Eu sou inocente. É porque é eu. Eu vou pegar o arco. Não faz isso, não. Eu vou seguir esse aqui que me bateu. Seu mãe deve ir pra cima de mim e dar um hack. Ah, tem um me seguindo aqui, não. Não é possível, velho. Tem dois juntos ali. Corre mesmo na minha frente, hein. Sou eu, sou eu, sou eu. Esse é o Luiz de novo. Quer apostar quantos anos. Não é eu, não é eu. Ah, tá vindo aqui. Os caras vão correr ali, tá vendo? Lógico, eu não sei, galera. O mande é o Dudu, tá? É o Dudu. Mano, tá todo mundo muito quietinho. O que que tá acontecendo? É isso, eu tô calado. Ninguém batou ninguém até agora. É, o mande tá querendo fazer um achacinho. Ah, só foi falar. Ah, velho, eu só vi o Cone ainda. É o Cone. Onde que é tu, que é tu, que é tu? É o Cone? Mano, se for você, meu amigo. Eu sou, não sou eu não. É o Cone. Tava eu e o Noah junto, nós eles morreram. Eu, gente, sou eu? O Noah tá ao vivo. Gente, eu tô... É o Luiz de novo. É o Luiz de novo. Corre, acabou. Corre, acabou. Corre, acabou. Corre, acabou. Corre, acabou. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, rapaziada. Ele tá aqui, ele tá aqui embaixo. Eu pensei que quem tava com arca era o outro, velho. Que raiva. Mano, que ódio, meu irmão. Bom, galera. Última partida. E agora vou finalizar o inocente na parada, tá bom? Vamos que vamos. Não ia começar aqui. Aham, aham. E esse mapa, eu gosto muito particularmente, porque esse aqui é o mapa onde a gente pode pegar poções. Com poções, a gente pode ficar invisível, pode ficar mais rápido. Matei. Não, não, não. Tá de sacanagem, minha cara. Tá de sacanagem. Já piora, minha só se matou. Esse mapa. Não, não foi. Não foi eu, não. 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 Foi sim. Ele falou, matei. Corre, corre. Ai, como é que sonhou se eu morrer agora? Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Mata, 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 mata. Aí, menino. Pai, menino. Pai de alguma coisa. Pelo amor de Deus, ele vai. Pelo que é isso, velho. Ando duro, é? É chacina. É chacina. É chacina. Ai, tô cego. Gabou tá na... O Gabou bebê em poção. Ficou cego. Ficou cego. Hum, poção. Interessante. Ele pode ficar invisível, Gabou? Cuidado. Mano, eu só tenho os corpos no chão, velho. Gabou! Que graça! Tem um Gabou, Gabou! Corre, baiano! Corre, baiano! Não! Nossa, tem uma poção de cegueira. Ferrou. Vai, Gabou! Sua chance, Gabou! Ele tá no quarto de falar, né? É, não pode falar. Pode falar. O Gabou sabe onde é que ele tá. O Gabou viu. É isso? Gabou, Gabou. Aaaaaah! Aaaaaah! Tato sacanagem que você deixou o Dudu ganhar! Não é possível, gente. Eu vi alguém passando aqui com a skin. Por que que você tá com a skin do La Casa de Papel? Não tá entendendo. Gente... É, eu tô comprando um personagem. Estamos com várias pessoas aqui, tá ligado? E vamos descobrir... Pode que eu te matem, bro. Quem é esse Murder. Por que? Você é o Murder. Eu? Tem cara, hein! Tá comprando essa cena. Esse leisão é todo estranho, né? Esse leisão. Não vou falar nada pra ele, não, né? Ó, já peguei uma poção aqui, não sei o que que é. E eu sou inocente. O Gabriel tá invisível, tá? Ai, meu Deus. Se matarem, já sabe, tá? Pra quem não conhece... Oxi! Olha lá, atacaram o flash de mim, tá vendo? Foi eu, foi teu irmão. Pra quem não conhece o objetivo do murder, né? É simplesmente matar os inimigos, entendeu? O que é o murder, é o assassino. Ele tem que matar as pessoas. Temos um detetive entre nós, que seria o cara que tem que nos salvar. E temos os inocentes, que é que nem eu, tá ligado? Olha aí! Eu sei quem não é! O detetive morreu! Eu acho que eu sei quem é já. Pera aí, ele morreu? Quem que morreu? É o Noa, é o Noa, galera! Socorro, socorro, galera, é o Noa! Vem buscar aqui, vem buscar aqui! Galera, é o Noa, é o Noa! Não é eu não, rapaziada, é mentira, é o Noa! É ele, é ele, é ele, eu vi, mano! Cadê o Arco, cadê o Arco, cadê o Arco? Tá com o Noa, o Noa tá guardando o caixão. Tá comigo não, tá comigo não, eu saí de lá. Aí, é sacanagem. Eu já saí de lá, rapaziada. Pode ser. Ah, noazinho. Consegui função de visibilidade. Ai, se você vir aqui... O grito dele! O meu dele! Eu já saí, eu quero dar aqui, velho. Eu achei que o Kou, 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 Kou tava livre, velho. Kou, sai, Kou, sai! Eu escutei! Kou que tá em cima de mim, né? Cadê ele? Kou, Kou, Kou... Ele vai me pegar! Ah! O meu! Ele vai me pegar! Ele vai me pegar, ele vai me pegar, ele vai me pegar. Pronto, galera, agora eu sou considerado o detetive, meus queridos. Peguei o Arco, agora é o momento de Kou faraó usar todas as suas habilidades, todos os seus poderes para matar o Noazinho. Ah, vem cá, gente. Eu acho que ele vai perder. Gente, é eu e o Noa só... Gente, vocês não fizeram nada! Após 10 dias, vocês não fizeram nada! É, eu fui atrás do Arco, ele me matou hoje. Eu também, ele me matou. Eu só escutei só o grito do Instagram. Me matou também. O grito de morte. É, você com certeza, né, meu querido? Você... Vamos começar a sofrer. Aí, menino, aí, ali! Cala a boca, ô, X-Nome! Ô, Gabriel, Gabriel! Aô, onde eu vi ele? Ah! 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 Vida mãe! Ah, morreu aí, ó. Ô, mano. Todo mundo morreu pro nome e largaram sozinha. Aí é mancada também, né? Ah, bando de competentes. Inocente novamente, meus queridos. E agora estamos em um iate. Na verdade, isso aqui é como se fosse um cruzeiro de férias, mano. Muito massa. Então, vamos ver. Vamos procurar quem é esse assassino. Eu espero que não seja o Noa de novo, né? Porque, às vezes, o joguinho escolhe só uma pessoa. É o Noa, é o Noa. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ô, Coni, sou eu não. Ô, 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 ô. Quem é? É o Coni, é o Coni. É o Coni, é o Coni. Tem certeza? Eu vi, eu não. Eu vi a faca. Eu vi, tem um roupa aqui, ele passou aqui, ó. Foi ele. Eu tô correndo junto com vocês, cês tão doidos. Ele tocou. Ele tava com o Noa, eu virei. Quando eu voltei, o Noa tava... Eu não sei se é ele. Mas eu vi... Foi um infarto. Ô, ele já foi direto do Noa. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, galera. Eu não sei se é ele, mas eu vi alguém com uma faca ali. Ele tá atrás de mim, tá atrás de mim, tô correndo. Foi um infarto, já disse... Foi um infarto. Não, a gente não fez nada. Aí você já se entregou, né, fião? Aí não tem como, não tem como te salvar. Ô, mano, eu não fiz nada pra ele, velho. Ele tá aqui, ele tá aqui. Só me matou ele da outra vez, né? Ele já foi direto. Ô, Luiz. Eu não matei ele, não. Eu não matei ele, não. Pra quem não sabe o Coni é vingativo, tá, galera. Eu não fiz nada, não. Para de inventar, não é eu. Vai que é, pessoal. Eu vi você matando, cara. Ou o Luiz comigo fica roubando meus iron, meus gold. Ou o outro aqui também. Roupando os outros pra fazer o arco. Falta dois, falta dois só pra mim. Ô, o Cassio Gabriel, ele é Scooby-Doo, mano. Eu sou Scooby-Doo? É, fi. Dá licença, mano. Dá licença. Estrupício da madrugada. Onde que ele tá? Eu não sei onde ele tá. Eu sou no mapa. Nossa, sério? Vai, eu vou ver ele. Eu não posso falar. Quem morreu não pode falar nada. Eita! Olha a chuva! Nossa, quase morreu. Quase morreu pra chuva. Ele tá lá em cima? Ó, vou falar pra vocês. Galera, não fica na chuva. Se vocês ficarem na chuva, vocês morrem, tá? Olha lá, um morreu, um morreu. Corre mesmo, corre mesmo. Ai, tentou deixar ele ganhado. Não é possível, mano. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Pega ele. Toca, toca, faca. Vai, 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 vai. Aêêêêêêê! O Bião foi esperto agora. Ele ficou na água preso, pareceu um besta já. Ele se lascou. Bem feito. Tá vendo quem modou. Matar eu. Agora, estamos na vila, e há um assassino morando conosco, entendeu? Então, algum vizinho nosso é um assassino. A gente precisa descobrir quem que é. E pela risada de... Eu não vou falar o nome do Noah, né? Simplesmente, eu acredito que seja ele, porque ele deu uma risadinha, sabe? Tipo... Não, menino, eu fugi aqui de alguém. Eu que tava vendo aqui, eu tava... Dentro do negócio. Aham. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapinho, ó. O mapa aqui... Eu vou seguir meu amigo farol. Sai daqui de perto de mim em cone, sai de perto de mim em Gabriel, sai de perto de mim em todo mundo. É Gabriel, sai de perto de Scooby-Doo. Por que você tá chamando de Scooby-Doo? Porque quando eu fui matar o coole, ele veio pras costas, olha o loco! O que que tem aí, Scooby-Doo? Fica farejando as pessoas pelas costas. Mano, tem que ter a ver. Ai, ai, não aguenta, gente, não aguenta. Ai, tem aqui, ó. Meu Deus, essa missa. Gente, o que que é isso daqui? O que que isso daqui faz? Eu não sei, eu aperto. Mas o que que é isso, gente? É um peixe? Por que que eu tenho peixe? Ô Luiz, é Luiz, é Luiz, é Luiz, é Luiz, é Luiz. Me enferrando, eu fui Luiz. Eu fui mortoçado. Não se defesa que sua voz está travando. Eu não vi qual foi dos dois que me matou. É Luiz, é Luiz. O Luiz passou do meu lado, que pilantra, velho. Oi, Gabo. Pensando que o Gabo tá olhando pra mim, é a cabeça dele que é... E um peixe. Fude base, eu não consigo ver nada. Mano. É um peixe. Vai, Caps, está na sua mão. Tô vendo a visão do Caps agora, gente. Vamos dar uma olhada pra ver o que ele é. Acho que o Gabriel também tá vivo. Não é possível! Não é possível! Vai, Biel. Galera, vamos ver a visão do Biel. Galera, eu não consigo ver nada, porque meu jogo bugou, porque foi amaldiçoado. Ô, Luiz, ele tá aí. Como você é amaldiçoado? Ah, não. Clicou naquele botão daquela vez. Ai, meu Deus, ele vai matar, ele vai matar. Gabriel, Gabriel, ele já te viu. Vai, Biel. Vai, Biel. Vai, Biel. Vai, Biel. Vai, Biel. Vai, Biel. Ah, não foi, mano. Os murder estão ganhando tudo, velho. É mó difícil ganhar de murder, mano. Os caras estão ganhando. O que é isso? Vocês estão deixando. Inclusive eu, né, que também tá do Biel. Tudo bem. Bom, galera, agora são dois assassinos, tá? Eu mudei aqui o joguinho pra ver como é que vai ficar. E agora tem dois assassinos, também terão dois detetives. Ou seja, nós temos dois caras maus e dois caras que podem nos salvar. Vamos procurar aí, né, parcerias e tudo mais. Quem quer fazer parceria que é do Biel, não confio no Gabriel. Também não confio no Gabriel. O Gabriel tá agindo estranho, porque ele tá andando clicando. Ô, Cone, sai daqui, Cone. Eu não confio em ninguém. Fica fazendo nada. Eu acho que é o Gabriel. O Gabriel vai me matar aqui, rapazes. O Gabriel vai me matar. É, ele tem me... Eu não sei nem quem, eu decidi comigo. O Gabriel vai... Ai, tu fala que é detetive. Ó o Cone atrás de você. Eeeeee eeeeee eeeeee. AAAAAAAAAY! Mentira, como eu? Quem que matou a... Tá abrindo seu próprio irmão. Eu caí, bateu a testa ali. Ele caiu no ponte. Nossa, acabou, menino. Se burrice desse cadeiro... Ele tinha presa perpétua, viu? Já ia chamar alguém de gênio, porque ele matou primeiro. Eeeeee? Cone, para de me seguir. Eu tô achando que é o Noah, hein. Eu não sou eu não, rapaziada. Se liga, Gabriel. O Noah tá andando esquisito. É o Kou, é o Kou. Eu tô achando que é o Kou. O Kou passou do meu lado aqui, rapaziada. Então é os dois. É o No e o Kou, é os dois. Como se o Gabo morreu, nerdão? Ô, Luiz, tá me seguindo aqui. Luiz quietinho. Luiz, é tipo um demônio. É o Kou, é o Kou. Ele fica nas costas da gente assim, subindo, entendeu? E aí, quando você menos espera, ele ataca. É o Kou. Eu tenho certeza que é o Kou, filho. E quem deram? O que é que é o Kou? É o Kou, ele rola mesmo, hein? Eu vou caçá-lo. O Kou enrola, o Kou enrola. Não, não, tá louco? Ele rola, ele rola, ele rola. É o Piel. Mas eu acho que não é o Kou, não, mano. É o Piel, o Kou pio. Deve ser o Luiz. Se é o Gabriel, é o Luiz. Confia, confia. Tô falando. É o Gabriel, é o Gabriel. Eu falei, eu falei. Não, olha aí, o Luiz pode mentir, co. A galera tá me seguindo aí mesmo, com certeza. Ô, rapaziada, eu sou da time com você, ô. Ué, aí você se complica, né, rapaziada? Tá trolando assim. Eu tô com plaides, mano. Tomaram lá em cima. Ô, o Gabriel tá aqui, eu já tô com plaides, meu filho de socorro. O que me ajuda, pelo amor de Deus. Amiga, eu sou detetive. Eu não, eu não, eu não, eu não. Eu sabia que era o meu, eu falei. Eu falei que era ele, eu sabia. Olha, gente, eu juro que eu queria me conter, mas eu não consigo me conter. A cara de rapariga. Não, eu não vou me conter, não irei me conter. Que raiva do meu. Eita aqui, eita aqui. Não, é que você acha o arco, tu? Aqui, 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 aqui. Pegou, pegou. Vamos de novo. Ô, gente, o Cone tá vivo? Eu tô. Onde você tá? Não, não interessa. Só ele escondidinho vivo, né? É engraçado isso. Vou jogar junto com o meu amigo. Ô, Cone. Vai ganhar! Ô, Cone, deixa eu jogar pra você. Ganhar! Vem ferrando, conseguiu, meu? Ganhei! Consegui. Boa, toma aí o novo rei. Olha que mortinho, gente. Minha tática deu certo. E o Gabriel monta no cavalo quando ele ganha, não sei porquê. É o Caps. Nem começou. É porque eu só mando coelho, rapaziada. Tô zoando. Eu sou o inocente dos inocentes, mano. É porque eu não mando coelho, né? Eu tô achando que é o Cone, mano. Não sei porquê. Cadê, cadê? Toda vez sou eu. Vem aqui, Biel. Vem aqui, Biel. Acho que é o Cone. Tá chamando aí, ó. Peraí, você é detetive? Cone, Cone! Para com isso. Amigo, eu fui pro lixo. Eu fui pro lixo, me jogaram fora. Você é muito burro. Aquilo ali é um lixo mesmo. Mas você morreu? Ô, eu tô com o Cone, tá, rapaziada? Se eu morrer, já sabe. Eu não tô fazendo nada. Eu tô achando que é o Luiz, hein? Tá achando que é o Luiz, hein? Mano, o Luiz tá... Eu tô com o Cone! Eu atirei nele. Eu atirei nele. É o Caps, mano. É o Caps. Não, não, não. Por que me mataram, hein? Eu acabou! Eu acabou! Eu acabou! Acabou, seu safado! Corre, Cone! Que bichinho falso, gente. Me mataram. É que ele é muito burro. É que é que? Alguém manda flecha em mim. Mano, ele é muito forte. Concorre, ele tá aqui. Eu quero o Cone, velho. É o Cone acabou? Mano, o Cone morreu na minha frente, velho. Aí, Cone, eu sou o Fritico! Que cadeia do céu na minha frente, criatura? Eu não tenho arco! Menino, vai lá pegar meu arco. Como que a gente vai pegar teu arco? Mano, não desce não. Tá vendo ali, ó? Ali vai morrer quem tiver na rua. É o terremoto aí, filho. É o terremoto, exatamente. Ô, quem tá vivo? O Luiz tá vivo ainda? Vai, Luizão! Mas cadê ele? Nossa, aqui, Luiz. A gente tá perdido. Tá em cima, Gabriel. Os caras brincando de esconde, esconde, velho. Ô, Luiz. É, eu e o Cone aqui todos ferrados. Ai, tá ali, ele tá ali. Ele vem aqui pra cá, com... Gabriel, é melhor você não ir lá pra cima. Ai, lascou. Lascou. Você foi lá pra cima? Gabriel, já era. Aí, Luiz, ele tá aí, Luiz. Ele tá aí. Deu dessa casa lá. Ai, meu Deus. Que medo. Socorro. Pera aí. Cuidado, cuidado. Pera aí, pera aí. Ai. Cadê ele, comra? Cala a boca, que eu tô... Debrei ele, debrei ele. Eu vou ser obrigado a chamar o... Eu pego o arco do menino. Ô, Luizão! Vai, Luizão! Luizão morreu no mesmo lugar que eu, velho. Ah, não é possível. Pera aí. Só tem eu, Biel, contra o Gabomil. Se vocês forem pro meio, tem dois arcos, né? Tem dois arcos no meio. Mas é os dois arcos no mesmo lugar. Aí, Gabriel. Aí, ó. Vai, Gabriel. Pega, menino. Vamos. Aí, pira nele. Não, ele foi muito porra, velho. Com você, Cone. Tá lá pra frente, lá pra frente. Só falta o medroso. Shhh. Como você vai? Toma essa, Gabomil. Foi pela cara. Ai, que ódio. Muito bem, galera. Última partida pra gente finalizar isso aqui com o Chave de Ouro. Vamos que vamos. Agora, descobreremos quem é o assassino. Eu posso matar o Gabomil agora. Eu posso matar o Gabomil. Eu posso matar o Gabomil. Eu acho que o Amanda é o Gabriel e o Cole, velho. Mas como assim? Você me acusa do nada. Sou eu, mano. Com que prova você disse que sou eu? Com a prova da lei. Porque eu não sou o detetive, hein? A prova da lei. O Gabomil tá falando assim. Ó, o Luiz ficou invisível, tá? O Luiz ficou invisível. É o Gabriel. É o Gabriel com o Gabô. Ah, agora pronto. Pega o conceito com o G, é? Ah, eu tô cego. Socorro. Eu também, baby. Ah, eu também a frente. Eu tô cego. Bebi a moção aqui com o Blight. Mano, nem ferrando. Ai, senhora mala. Ai, eu quero aqui. Fiquei. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não corre não. Eu sou amigo, não. Tá daqui, tá daqui. Tô esquecendo do Connie, pode ser ele de novo. Não, não, eu não. Gabriel, tem alguém aqui em cima. É o Gabomil. É quem? É o Gabomil, mano. Ah, não. Sai, sai. Eu vi. Ó, me deixa. Mano. Acho que não é a luz não, senão é três matados. Ai, meu Deus do céu. Sai perto de mim. Gente. Cadê vocês? Mano, cadê o Gabomil? É o Gabomil, é o Luiz aqui, ó. É o Gabomil e mais um, rapaziada. Aparece o outro aí. Mano, é o Gabomil e o Luizão. É, é o Luizão, mano. É o Luizão. É o Luizão, é o Luizão. É o Gabriel, certo? É, porque... Ah, vou falar pra você. Eu vi o Gabomil. Sai, Gabriel. O Gabomil. Sai. Ah, é o Gabriel. Mano, que ódio do Gabom, véi. É o Luiz. É o Luiz. Eu tô correndo, eu tô correndo. É o Luiz. Não é o Luiz, não. Não é o Gabriel. Eu falei, eu falei pra vocês. Tô falando pra vocês, meu ofício, vocês me escutam. Gente, olha, é assim, gente. Murder, eu passo raiva, não tem como. Esses caras, é muito safado, você é vergonha. Eles vão lá e enganam a gente, tá vendo? O Gabriel é o pior de todos, já digo logo. Já digo logo, não gosto, não confio. Não confiem na vida. Se o Gabriel falar alguma coisa, a gente não confia. Porque o Gabriel não presta. Verdade. O Gabriel não presta. Cada um colocou a fantasia. Tem gente que veio fantasiada de si mesmo, né? Porque tem gente que é muito feia. Então o negócio hoje vai pocar. Por quê? É festa. Só que temos assassinos entre nós, porque é murder. Daquele estilo raiz, que todo mundo gosta. E vamos que vamos, gente. Ó, Geralt tá aqui, mano. Tem mó galera aqui. Nós fechamos, por favor. Amém, amém. Mentira, mentira. Eu tô intrigada, porque ninguém veio de Cole, sabe? Porque Cole é uma coisa muito bonita, entendeu? Não é pra falar. Ó, eu fui paralisado. O que é isso? Tem como paralisar os outros? Eu não sabia disso, não. Tem. Tem? Claro que já é. Por que o Johnny me parou? É, ele tá se entregando já. Por que você paralisa? É só ele que já do bem. Com certeza. Eu não, eu não. Preciso de mim aqui. O Johnny tá com voz de assassino, mano. Acho que é ele. Tá, vamos lá. Vamos ver se tem algum... Ó, o raio, o raio. O raio. Que raio? Não, fica na rua. Não, fica na rua. Quem consegue adivinhar? Cada um dá um chute e quem acha que é o assassino que está entre nós. Eu acho... Deixa eu dar uma olhada aqui na skin. Pela skin eu vou saber. Deixa eu ver. Eu acho que é o Robert. O Robert? É por quê? Isso, é meagem. São dois assassinos. Eu acho que é o Robert e o Zayden, que tá muito suspeito. Eu não sei. Mataram! Ah! Eu morri pra tempestade, mano. Eu morri pra tempestade. Gente, é o Zayden. É o Zayden. Eu acertei. Pô, eu tenho uma adenda aqui, rapidinho. Fala aí, Zayden. Minha dupla é muito burra, mano. Quem que é o azul aqui? O Terkir morreu pra tempestade. Ah, eu não sei. Eu esqueci, eu esqueci. Pô, eu peguei. Ô, gente, vai. Bora matar os adens, quem tá viva aí, ó. Quem que é bobão azul aqui? Mano, quem que é o Zayden? Vai, 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 vai. Meu Deus, eu errei a flecha. Cadê ele? Ai, 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 ta com a espada, ta com a espada. Vai, acerta! Meu Deus, meu Deus, o que é esse velho namorado? Minha Nossa Senhora, né, Pih? Eu ganhei ele! Ai, eu ganhei ele. Pelo menos ganhou bem feito, Zayden. Eu falei que era você, tava bem acertado. Eu tinha acertado, foi você. Morreu bem feito, perdão. Pronto, galera, sou inocente dessa vez, tá? Da outra vez, eu era detetive, mano. Eu nem pude aproveitar a minha aparição como detetive. É, inocente sim. Eu não sei o que eu sou, só sei que eu sou lindo. Sou eu, com o Mando, rapaz. Vamos falar mesmo. Mata o Nô, então, galera. Mata o Nô. É fake, é fake. Porque apareceu aqui que eu e o Noel é o detetive. É, é fake, né? Ô, CAB! Vem, bata, vem, bata! Bata o Nô. Ô, co, co. Ô, co, co. Ô, quem que é o assassino, co? Fala aí. Ô, já bataram, já bataram. Ih, ó. Ih, não, 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 não. Eu já sei quem é, já sei quem é. Oi, co. É o Jonathan, não é não? Pera aí, quem tá aqui atrás de mim? Calma, 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 calma. O que é o Trens? Ô, pera aí, pera aí, pera aí. Tem gente atrás, tem gente atrás aqui. Vou ficar aqui, ó. Ai, tem um bicho feio aí, mano. Boa, co, obrigado, tá? Que é o Trens? Muito obrigado. Você, você ajudou muito ali. Mas sério que ele? Ô, o pior, eu não sei quem é quem, mano. Então. Ih, ó. Ok, moleque. Matou um inocente. Pode ser eu, hein? Ai, tô preso aqui embaixo. É o Johnny! É o Johnny! Vai por mim! Eu sabia! É o Johnny, vai por mim, vai por mim. Ele tá do meu lado sozinho e não me matou. Engraçado que o povo morre e fica quietinho, né? Ninguém fala, mas nada. Mas não pode contar não, tá, gente? Quem morre fica quieto aí. Oxi, não. Por quê? Não. Mataram o nome. Eu ouvi um grito. Ah, mano, é sério que... Não! É o Johnny! O Johnny tá aqui comigo! Pelo amor de Deus, galera! Aqui, ó. Ai, todo mundo! Oxi, louco. Ai, ó. O louco tá solto, velho. Ai, o Johnny tá aqui atrás de mim, gente. Mano, quem que é isso? Pera aí, quem tá vivo? Não, tem dois murders vivos ainda. Ah, tá de sacanagem. Então... Ah, sério? Não queria falar nada, não. Tá de sacanagem. Olha o Johnny e o Gabriel, então. O outro das cinco noites, hein? Olha o trem, velhinha, moço. Ah, tá aqui! É o... Menino louco! Oxi! É o Gabriel! É o Gabriel? É o Gabriel? É o lobo! Tá atrás de mim o animatronic! O animatronic tá aqui! Pega aí, tá aqui, pega! Olha lá atrás, co... Sai! Sai, canhão! Deixa em paz! Mano, que medo, velho. Calma aí, calma. Mataram o Murder? Achei que eles tinham matado ele, Gabriel? Ele morreu! Mano, que medo. Então, pera aí. É o Turk e o Gabriel? É isso? Era o Turk, né? Ele morreu. Ah! Não, é o Johnny, é isso aqui. Pera aí, amigo. Eu estou visitando, nem estou vendo vocês. Ô, Johnny, fica de um lado que eu fico do outro, besta. Olha quem tá ali, olha lá. Gabriel, uma dica, eles estão lá embaixo. Fica quieto aí, Eduardo. Pelo amor de Deus, né? Uma dica, é o Gabriel. Ô, 60 segundos! Uma dica, morto não fala. 60... 60 segundos. Se você não matar ninguém... Meu Deus, Johnny. Claro, virou esconde-esconde do nada, se esconderam. Tudo bom é de rato. Ah, eu não tenho culpa que você me compra, não é? Ah, eu não tenho culpa que vocês são ratos. Ah, eu tenho culpa que vocês são ratos. Ah, eu tenho que chamar mais de ratos. Nossa, eu não adiante a dele aqui. Vai, Gabriel. Gente, o rato... O rato subcame o quê? Mano, o Gabriel passou do meu lado umas duas vezes já, e ele não veio até mim. Vai perder. Aqui, Gabriel! Eita, viu, Johnny? Errou! Foi que todo mundo ficou quieto? Não entendi. Todo mundo morreu, ué. Esse cara tá com medo. 10 segundos. 10 segundos. Muito ruim. Ah, ganhamos, ganhamos, Bruno. Ganhamos, Bruno. Ô, Gabriel, a gente não se escondeu não, porque eu fiquei parado o tempo inteiro no lugar. Ô, Tuck, tu não faz nada, mano. Tá gravado. Se embora, meus queridos, pra mais uma partida. Vamos que vamos. Agora, ficar atento, viu? Que que foi acontecendo aí, Johnny? Que coisa? Só veio de inocente, ué. Não fica quieto, mano. Não, não. Pois agora, pois agora eu digo. É o Gabriel, agora eu digo que é o Static, porque ele falou de mim. Não, não. Não, não. Não, não. Não é. Não é o Gabriel. Não é o Gabriel. Pensei que ele ia matar, né? Não é o Johnny também. Ô, eu e o Johnny também. Viu todo de preto atrás de mim aqui, gente. Eita. Eu e o Static morreu, mano. A gente morreu juntinho, um isso por outro. Matou. 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 Não, eu matei o Draco sem querer. Que lavagem foi essa, minha gente? É o Tuck, é o Tuck, eu vi, eu vi, é o Tuck. É o Tuck. Ué, muito curtinho. É o Tuck, porque ele passou do Marquinhos, não é? Ah, eu matei um aqui. Não sou eu não. Gente, pera aí, é o Eduardo e o Tuck. Olha, olha onde eu tô. Deixa eu ver, Pedro. Não, sabe o que é engraçado? Eu trouxe uma mensagem aqui. Ah, não. Mano, nunca. Ô, Ferex, é isso que você precisa tentar sair pra matar a ex, ué? Ô, o Cone é muito burro, cara. Pegou, pegou. Mano, que triste essa partida, véi. Que triste. Vai, Robert. Não, o Cone matou sem motivo. Continuou, Dani. Não, você fica me seguindo. Cone, tá todo mundo morreu. Eu tô do seu lado. Eu tenho uma flecha na cabeça do Zé. O Tuck fica ali, ó. Pene, pene, pene. Encontrou, encontrou. Vai, 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 vai. Pó, Ferex. Pó, Ferex. Aê. Aí, Robert. Ferrou. Ferrou. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ferrou, vai, vai. Ferrou, ferrou. Ferex jogou. Ferex jogou. Ferex jogou. Ferex jogou. É isso aí. Eu curto o mapa, mano. O mapa de par de diversões é um dos melhores que tem. Nossa. É brincadeira. É brincadeira. Vou avisar aqui que é só um murder só, tá? É um? É um. É dois. É um. Agora é um. Agora é um, agora é um. É sério? É um. Ferrou. Então o negócio deu uma piorada. Iiiiii. 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 Tá me olhando muito torto de longe. Sei não. É um, é um, é um. Ih, voltou. Vou, vou, vou. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Eu posso arriscar uma pessoa? Fala em quem eu devo arriscar. Falei, falei. Não, não, não. Não vem com essa não. Não vem com essa não. Fala. Fala. Arriscando o estático. Eu acho que é ele. Não é, não é, não é, não é. Quem é ele? Quem é ele? Ele é o... Não sei por que. Não, ele tá muito longe, escolhe outra pessoa aí, escolhe outra pessoa aí. Pois eu escolhi que tá aqui, que tá aqui, ó. E virou roleta recurso agora, é? Esse aqui? Não, ele não. Ah, matou. Não, 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 ele não vai pegar o ar, eu não. Sai daqui, sai daqui! Ah! É o Michael Mayer! Filho da mãe, mano! O Uvo é muito pilantra, velho, ele ficou quietinho. Eu só fiquei esperando você passar. Olha que pilantra. Todo mundo se juntou no ar, que ele matou geral. Minocentro novamente. Caramba, ele não deixou nem eu falar aqui. Tá ligado? O negócio é tenso. Mas aí que tá... Oxi! O que é isso? 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 É o Eduardo! É o Eduardo! Ele passou o outro! É ele sim, galera! Bata ele! Bata ele! Mentira! É o Gabriel! É o Gabriel! É o Gabriel! É só um! Ah! Pera! É o Gabriel! É o Eduardo! É o Eduardo! Mentira! Mentira! Eu passei por ele! É o Eduardo! É o Eduardo! É o Eduardo! É o Eduardo! Socorro! Mano, salvaram aqui. Salvaram. Olha que pilantra. Aí, gente. Ficar de olho aí. Esses caras estão muito falsos aqui, mano. Agora eu sou eu. Agora eu sempre tenho certeza que é o cu. Eu acho que é o Gabriel. Quando o Gabriel fala assim, é porque ele tá jogando verde. Tá ligado? Ele tá jogando verde pra colher mais tudo. Isso aí, mano. Pô, eu acho que eu usei. Eu acho que eu usei. Por que? Por que que você acha que eu usei? Eu animo na toque aqui, ó. Gente, gente. Silêncio, silêncio. Ô, Cole. Dá um oi pra mim. Oi, Joe. Voz assassino. É o Cole, gente. O quê? Mataram onde? Mataram lá em cima ou aqui embaixo? Ué, já mataram. Ele morreu. Foi o Cole. Foi o Cole. Foi o Cole. Foi o Cole, rapaziada. Foi o Cole. Eu nem vi quem foi, mano. De verdade, duvido. Galera, foi lá em cima. Foi lá em cima. Aqui embaixo não foi. Eu sei quem foi. É o Turk. É o Turk. É o Turk. Oi, é o vampiro. O vampiro é o Luizão. Calma lá. Calma lá. Ele é o monstrão lá, ó. Eu sou vampiro. Eu sei quem que é o detetive. Confira em mim. É o Turk. É o Turk. Não sou eu. É sim. O Cole tá jogado aqui. Você vai matar. É ele. Aí, ó. Aí, ó. Tem um corpo aqui dentro. É impressionante o Cole. Eu vou poupar sua vida. Vou poupar sua vida. Ó, parou de graça. Faça graça. Não, não, não. Vamos conversar. Vamos conversar. Não, o Turk tá aqui, gente. Vamos conversar. É o Turk mesmo. O Noah falou. É ele mesmo, velho. Socorro, galera. Cadê o detetive aqui? Eu tô chegando pra te socorrer, Cole. Por favor. Aí, ó. Que mentira. Aí. Metei espadada nele. Nossa, o estádio que era o detetive não fez nada. Só daí eu matei o cara. Ah, foi você? Ah, tá. Você que foi o Fenex. Inocente novamente, meus queridos. Última partida. Finalizar com chave de onda daquele jeito. E tem um aqui que tá escondido aqui atrás. Cala a boca. Fala aí um pra atirar. Fala um pra atirar aí. Eu sou o detetive aqui também. Ele é realmente o detetive, o Fenex? Ah, mano. Aí eu não vou compartilhar a informação, né? O que é isso? É o arco na minha mão. Vai, vai, vai. Fala um aí pra atirar, Cole. Fala um pra atirar. Atira no Zayden. Cadê o Zayden? O Noah tá me seguindo aqui, hein? Cuidado, viu? O Noah tá me seguindo aqui. O Noah. O Noah é pilantra, viu? Não, não. Nossa, nossa, nossa. Quem que é o Zayden aqui? Eu tô procurando ele. Rapaziada. Ó, eu posso citar quem é? Ele é o cara ali, ó. O Noah tá me seguindo aqui. É o Edu e o Cole, velho. É o Edu e o Cole. É o Andando muito grudadinho. Estão Andando muito grudadinho. Eu não acho o Zayden. Fala outro aí. Ah, Edu! Não, não, não. Edu, não. É o Luiz, é o Luiz. É o Luizão? É o Luiz? Ele acabou de pegar uma faga na mão. Acabou de pegar uma faga na mão na minha frente. Atira no Luizão, então. Que maneiro. Faca o que, menino? Atirar no Luizão? Tá bom. É o Drácula. Não, eu não tenho faga, não. Então fica parado aí pra atirar em tu. Não, sai daqui. Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Pega o arco. Pô, tá fazendo uma pérdida aqui. Não sai fora. Acaba, né? Vai, é o Cole. Tá com medo, porque o Cole começou a cantar música. Vai, vai, vai. Não é o não, besta. Não é o não. Tá atrás de mim. É o Michael Myers. Não confio no Eduardo, não, mano. Gente, esse aqui tá confusão. Eu só quero pegar meu arco, mano. Esse daqui eu tô... Mano, eu não sei quem é. Essa masculinidade do Eduardo é muito cabulosa, mano. Eu não confio em ele, não. Eu tô meia hora tentando atirar no Luiz e o Luiz só tá fugindo só. Fala um pra atirar, fala um. Eu vou soltar o zumbi. É o espantalho! Ah, não. É o espantalho da lá em cima. É o Johnny? É o Johnny? É o Johnny? É o Johnny? É o Johnny quem? Com certeza é o Johnny e o Luiz. Não sei depois dele me... O Luiz tá aqui comigo! É o Johnny e o Luiz! Ferrou! Não! Não era o Johnny e o Luiz! Era uma das pessoas! Não era o Johnny e o Luiz! Era o Gabriel! É o Gabriel! É o Johnny e o Gabriel! Agora eu falo. É o Johnny e o Gabriel. Fala mesmo. Pelo amor de Deus. Cadê o balão? Cadê o balão? História! Tô no meio, tô no meio. Tá no meio? Tá no meio? Tá no meio? Ah, mano. Sério, eu fico louco. Só o Eduzão. Só o Eduzão. Tá lascado o Eduzão. Não! Luizão! Luizão! Corre, Luizão! Desiste, Luiz. Desiste, Luiz. Desiste, Luiz. Pô, esse aqui... Esse aqui eu fiquei na dúvida. Eu não sabia quem era. O Gabriel enganou direitinho. Por isso que eu falo. Tem que ficar feliz. Ah, eu dei mancada, velho. Era pra ele ficar caladinho. Não, mas você ficou calado. Você só matou alguém na minha frente, né? Foi por isso que eu vi lá. Mas é isso. Ficou um arco, velho. Mas eu vi. É, matou com arco. Foi burrão, foi burrão. Na minha frente ainda. Mas olha só, gente. Queria falar pra vocês que esse vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade, gente. De coração que todos vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Ative o seu, que é muito importante, tá bom? Eu matou uma. Eu matou uma, velho. Eu matou uma. Caraca. Cadê você? Vem aqui. Até desinstalei o jogo. Vem. Não, não. É isso, gente. Vou a tumba. Vou entrar pra tumba. Valeu, falou. É ele. É ele. É ele, é ele. É ele, é ele. É ele, é o Zayden. É o Zayden, é o Zayden. É o Zayden, é o Zayden. O Zayden, que que é comigo? Os dois estão embaixo, Zayden. Cuidado, Zayden, cuidado. Zayden, Nota aí, Nota aí, Zayden. Cuidado! Os dois atrás. Cuidado, Zayden! Zayden, Nota aí, Zayden! Me ajuda, Luizão! Zayden, cuidado, Zayden. Ah, mas essa perseguida fica muito bem não, mano. Cuidado, Nota aí, Nota aí! Ahu, que um! Porra, moleque! Cuidado, cuidado! Foi! Volta só, Luiz! E aí, moleque, é isso aí, é isso aí, tá vendo? Isso que é o time de verdade. Matei quatro, o Cubo botou só dois, mano. Ih, não precisava falar dessa vez, o que é isso? Quem não deixar o like, o dedo vai cair. Já joguei a pac... Ai, caiu meu dedo! Caiu? Não, mentira. Ah, tá, pensei que tinha caído. Já ia dar graças a Deus aqui, tá ligado? Hã? Nossa. Brincadeira, brincadeira. E ó, gente, pra quem não sabe, pra quem não entende como é que funciona a murder, chegou agora, chegou outro supetão e tudo mais, é simplesmente que temos um assassino entre nós. Fenex, algum de nós é um impostor. Será que... Mataram? Tô zoando. É o Luiz, é o Luiz. Como você sabe? Passa a minha frente com a faca na mão. Bom, gente, se o Johnny estiver segurando uma cenoura na mão, é ele, tá? É, a cenoura dourada. É nada que eu não use a cenoura dourada. Olha, eu faço dois trouxas aqui na minha frente, olha. Esse foi eu que passei, Fenex, eu vou dar na sua cara. Oi, Luiz, é essa. Você é o terceiro que passou agora. Ah, então tá. Mataram o detetive! É o Luiz, é o Luiz, acabou de matar o Johnny. Olha que ele é a minha frente. Filho da Luiz. Eu falei que era ele. É o Luiz. Tá, ô galera, e pra quem não sabe, nós temos... Gabriel Petsch. Não, ele tá em cima, ele tá em cima. Deixa que ele vim. Brota o cara aí, o dinossauro. Ô, Gabu, para de olhar assim pra mim, Gabu. Ai, que susto, Gabu. Ai, eu fui caçado pelo dinossauro, véi. Oi, Noah. Ai, que susto. Tá falando que a minha cara é feia? Olha como você se atreve. Cuidado, meu! Olha onde, desgraça! Não fale esses nomes! Ah, desculpa, 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 desculpa. Desculpa o caramba, tá ligado? Olha, olha os três patéas passando aqui na minha frente de novo. Quer te perguntar alguma coisa? Corre, corre, Fenex! Corre pra onde, menino? Fenex tá brincando de esconde-esconde aqui. Cadê o Luiz, Johnny? Onde que ele tá? Peraí que eu vou procurar ele, calma aí. Qual é a ideia, ó? Ele tá lá embaixo, gente. Ele tá lá embaixo, vai subir a escada já já. Nossa, vai te matar? Vai não. Ele tá atrás de uma plantinha esperando você. Olha, Nicole, você viu ali, ó? Ah, o dominão, mas o Johnny falou, tá ali. Ele tá esperando você se passar pra dar o bote. Ô, Fenex, por que você tá na muita, Fenex? Não tô entendendo. Eu não tenho arco, eu não tenho nada, eu tô escondido. Você tá muito estranho, só tá o Luiz de assassino? Sim. Ô, Luiz, por que você tá quietinho, Luiz? Não tô entendendo. Ai, corre, não, ele subiu, né? Cala a boca, a peixinha pega ele. Ele te veio, ele te veio, não, ele subiu, subiu. Ah, filho da mãe. Ai, 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 ai. Ele pulou lá embaixo no medo, mano, que susto. Ai, o Luiz passa do meu lado. Ele tá aí embaixo, Lu, Gabriel, aí embaixo. O Luiz parece um rato se escondendo, gente, vocês não têm noção. É uma bactéria. Engraçado, é o Gabriel, só de olho. Eu tô com medo, eu tô com medo. Uma coisa que eu admiro no Gabriel é a inteligência dele, eu tô falando sério. Eu não tenho flecha. Ah, então não é inteligente, não, é burro. Aí, eu tô olhando aí. Eu tô olhando pra avisar, pros me negativar. Gente, o Luiz tá lá em baixo, não tem que descer. Gente, deixa de ser burro. Se é o Luiz, tem outro. É o Fenex. Não, ele é só um. Não, é só dois detetives e dois mortes. É um só. É um, menino. É um só. Não aparecia dois arcos. Vamos ganhar a luz aqui em cima, aqui, ó. Luiz aqui em cima. Luiz aqui, acabou. Vai perder, Luizão, 60 segundos pra você matar todo mundo, Luizão. Vai perder por ficar de camper. Matou. Boa! Quem matou? Quem matou? Eu. Acabou. Tinha que ser, tá vendo aí, ó? É isso, Luiz. Toma na sua cara, otário. Inocente novamente! Gente, é legal ser inocente. Mentira, mentira, mentira. Mentira. Eu tô com medo porque ele tá me enrolado. Parece mentira. Ele pegou a faca aqui na minha frente. Gente, esse mapa é novo. Não, não. Ei, 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 eu não lembro desse mapa. Ah, não, ele é novo, não. Esse mapa é novo, porque... É mais velho que tudo. É o Billy. Ei, ele gosta de Johnny, Gabon perto de mim. Vai embora. Vai embora. Então, como eu estava dizendo, não deixaram terminar, né? Nós temos aqui um detetive entre nós que pode nos ajudar. Ele tem a arma definitiva. Eu não consigo pegar a hora. Eu fui amaldiçoado, não. Ah, eu fui amaldiçoado também, Fex. Ih, esse negócio tá chegando estranho. Esse negócio de amaldiçoado tá estranho. Não vou pegar a hora aqui, ó. Vai no meio aqui, cara. Fim doa! Vai no meio. Puxa a alavanca aqui que tem coragem. Billy. Billy, fica parado. Ai, meu Deus do céu. É o Billy, é o Billy, é o Billy, é o Billy. Como você sabe, Biel? Como você sabe? Porque eu mandei ele ficar parado no filme. Billy, é o Billy. Ah. É o Billy. Falei que era o Billy. Eu não posso mais coletar o ouro. Eu não posso mais coletar o ouro. Gente, minha atenção no jogo. Ah, velho. Ai, meu Deus do céu. Quem é? É o Johnny. O filho é você, vem. O Johnny não consegue coletar nada. Não sou eu, não. Gabriel, o inventário encheu de peixe. Quem é? Gente, calma que eu não tô entendendo nada. O que tá acontecendo? Meu amigo! Eu já entendi. Você morreu pela boca. Essa parte eu já entendi. Não, mas eu falei antes dele me matar. Menina, eu vi o Billy matando o Gabão. Relaxa, eu vi tudo. Ai, menina. Oh, oh, oh. Acredite em nós. É o Billy e... Ah, é o Billy e o Bill, Gabriel. Só tem um. É dois. É um. É um. Puxou dois. É um, é um, é um. Ó, gente, é um. Que bagunça, meu Deus. Calma, gente. Gente, presta atenção. Presta atenção. É um murder apenas. Um. Ah, pensei que ele era doido, porque pensei que esse tipo já tui. É pra mim. É pra mim. É pra mim, é que eu mire aqui. Mire aí que eu mire aqui. É o Libby, matei ele. Passa aqui, parceiro. Passa aqui que eu quero ver. Vai, Billy. Dá as caras aí. Mano. Oxi. Menino folgado dizendo que sou eu. Ah. O Robert vai pra ele não. Ele tá aqui, ele tá aqui. Não, 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 não. Não, não, não é ele não. Relaxa, relata. O Billy tá aqui, ó. O Billy tá aqui, ó. Ah, o Noah quase matou o Gabriel. Ah, o Noah matou o Gabriel, velho. O Noah. O Gabriel era um detstar. Ah, Noah, 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 Noah que atrás. Cai, Noah aqui, Noah aqui. Komm. Ae, ae, ae. Fé aqui, ô. Ah, meu Deus! Fenex, olha lá, Fenex, olha lá. Ah, Fenex! Cacilda, viu? Fenex, por que você não veio atrás de mim pra me ajudar? Você deveria fazer com que ele fosse atrás de você e não de mim. O Fenex tá ajudando. Tá, gente, quem tá vivo então? Temos o Fenex. Só o Fenex. Vai, Fenex. Ai, Fenex, não sou o Fenex, não sou o Fenex. Ai! Ai, não! O Billy conseguiu ganhar de todo mundo, eu não acredito. O Billy, gente, é o Billy! Você tá me dizendo inteiro, gente. Não tô gostando disso, não. Não gostei dessa partida. Muito bem, meus queridos, vamos agora ficar mais de olho. E lembrando, tá? É apenas um assassino, então fiquem de olho. Prometo que dessa vez eu não mato ninguém. Ah, é, 39. Ô, mano, tem a possibilidade de ter o Billy de novo. Você sabe que tem hora que o jogo buga, viu? Ai, meu Deus. Ficou por lá, meu Deus. Sai de fora. Sai de fora. Não, eu não confio. O Johnny, às vezes eu consigo saber pelo Johnny, sabe? Pelo jeito que ele fala e tudo mais. Não sei. Johnny, converca comigo aí. Oi, amigo, tudo bem? Ah, não, eu morri. Hum, não sei. Não sei. Não sei o que ele conseguiu. Ai. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom, eu morri. Ai, zero recorde. Quem me matar vai ter que fazer o Pix. De quanto? Dez reais. A hora. Não sei o que ele, mano. Vixe, o povo passou voando aqui. Nossa, tá falando que eu tô usando hack? Que que é isso agora? Ele tá me seguindo na feirinha, mano. Não pode usar hack? É o Gabriel, Jesus amado. Oi, Noah. Mano, o Gabriel tá... Não sei. É, tá cara fr... Ó, gente, tacaram alguma coisa aí, hein? Aonde? No meio, no meio. O Luiz tá... O Gabriel tá atrás de mim. Quem tá na montanha? Quem tá na montanha russa? Luiz, Luiz, Luiz. Gente, o Gabriel... Cala a boca não. O Gabriel tá atrás de mim. Sai da... Sai da... Sai da... Sai da... Sai da... O Gabriel, o Gabriel tava me seguindo, gente. Eu tô falando sério. Eu juro. Tá dizendo que eu tô aqui. Aham, aham. A cara que eu vou morrer. Gente, cadê o Diogo? Socorro! Foi né que socorro. Vai cair. É o carro! É tudo que eu te falo na mão. Eu vi, eu vi, eu vi! É o carro! É tudo que eu te falo na mão. É o carro! É tudo que eu te falo na mão. Eu vi! E aí ah ele deu uma olhadinha ah ai 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 vai lá tira nele vai lá vai lá ele vai vir ali ai sentou na pedra o menino o menino passou na minha frente velho que susto pega o carrinho de novo co eu duvido ele ta onde ele ta ai ele ta ali em cima ali ele ta no carrinho ali em cima ai em cima aqui ele botou na cara ele botou na cara eu venho aqui desentrega FBI da pra acertar ele muito bem do do gabriel ele deu a carinha ali na hora ai 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 estão cercado cadê ele o FBI ai o penecto ta tentando me acertar ele foi no eu vou acertar ele não ta aqui ai esse carrinho só da volta toma não corre ai mano eu acertei o penecto não é possível nossa que raiva do gabriel o gabriel descobriu meu plano secreto maléfico ai eu ia matar todo mundo bem quietinho o billy ta falando que é assassino sou eu sou eu sou eu sou eu to falando sério é mesmo billy vai quem que é o detetive atira no billy é eu mano pera gabriel oh vocês estão desmancados esse cara ta noa ta vindo oi noa morreu morreu mesmo o billy ta atrás do colo oh oxe porque que o fenex ficou assim que louco agora morre aaaah 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 é o colo é o colo só porque a gente ia dançar velho a gente ia dançar a música do vectro e o colo apareceu como vectra ai a gente ia dançar a gente invocou o vectro ai ta ali nossa matou aaaah 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 meu deus queiacino aaaah eu ia bien quietinho velho ia matar ele jogava valorant o dia inteiro e nem ia bom em atirar ai ia me deixar ae vai gabo pegou arco, estira nele usa o poder do o do da mina do valor a noite vai o arco ta em cima o arco ta em cima Sobe, Gabon Sobe, sobe, sobe O arco tá lá em cima Olha o mapa, olha o mapa Vai atrás do escritório Vai atrás desse escritório aí Vai, vai, vai Tá lá? Ele tá lá, não vai não Eu vi o Gabon passando Lá no cantinho Eu tô falando, meus queridos Quando ninguém conta, quando eu que conto Eu faço acontecer Sou eu Correu, mano Sou eu, mano, já falei Nossa, que lugar da hora Joga na água aí pra você ver o que acontece Gabon, se você me matar Eu vou explanar aqui De novo Eita, não vou ficar assim não Porque da última vez eu fiz ali o negócio A pessoa pode fazer a mesma coisa Eita, Gabon me seguindo Eu tô de olho, viu oi Johnny oi 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 mimimi mimimi sai bim essa música é do diabo oi gente é o Johnny vai por mim é o Johnny é o Johnny será mesmo se vocês fizessem isso você seria ajuda mano eu to achando que é o Luiz galera é o Johnny eu to avisando eu conheço eu invoquei o zumbi e o zumbi foi na direção do Luiz o que que tem a ver? o zumbi encontra o Moiner é mesmo? aham ou foi coincidência o Johnny ta me atirando o Johnny Gabriel Gabriel atira no Johnny aqui ta uma poção aqui você viu que o cão passa por aqui nem vê a gente menino sai ah esse murder ai não ta com nada fica ai 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 sai Johnny ele morreu o Luiz matou o Billy o Luiz matou o Billy oi oi o Billy eu vou te contar a inteligência é o forte dele eu vou passar oi mano é muito Luiz é muito Luiz é o Johnny gente é o Gabo é o Johnny não te bota eu na história não garoto que que é isso? Gabo Gabo eu posso confiar em você? pode mano de verdade vamos achar o Luiz vamos cara acabou com voz de adolescente em desenvolvimento não da certo não consegui confiar não consigo é o Luiz eu falei que era o Luiz é mesmo o Gabriel falou ou não 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 fica ai fica quieto se o Lupus não nos baixar outro passeio olha aquela aqui passageira não creio eu não creio não creio fica ai se eu morrer vocês pegam o arco e matam o Luiz dai Luiz dele ele subiu não sua cabelo é branco Johnny vai entregar para de pegar meus ouro cara de boi ai aonde lá em cima ai ai pegou todo mundo ai meu deus vai ai ai meu deus socorro o Gabriel vai atrás de mim 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 você errou cara se você tiver acertado ia ser muito bom ai eu não lembro porque ele não viu a gente mano corre 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 cadê ele cadê ele cadê ele o Luiz pedindo socorro pra ver socorro pra quem é engraçado também ai 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 esse grito do Johnny galera dura galera dura ta quase acabando o tempo vai meu deus deus oi oi só ta eu e o fenex vivo é luiz subiu luiz subiu edern desce fica quieto o que você ta fazendo na coisa da na sua tia fica quieto cê cadê ele ah ele vai ganhar né ele vai ganhar noisão eles vão ganhar gente ele passou na minha frente duas vezes ai gente mi 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 dez nove oito eu vou até sair nossa nem ferrou o penex viu eu nem ferrou nem ferrando acabou esse parece que o de escondido que ui meu deus do céu passamos sofor Vamos ver quem é esse impostor que está entre nós, porque simplesmente, não, não, não é duplo, não vou aproveitar ali embaixo, é dupla, é individual, tá bom? Ou seja, temos um impostor entre nós que vai tentar nos atacar pela costa, entendeu? Tem que falar assim, porque senão o YouTube não notifica o vídeo, entendeu? Então tem que falar assim, ele vai atacar o amiguinho, é isso que ele vai fazer. Ô Fenex, eu tô de ônibus e você querendo me derrubar aqui da ponte, tá Fenex? Ele é muito pilantra. É fake. É fake. É fake. E eu mesmo, ó, alegrado. Faltou do lado, menino. Não, você quer me derrubar. É que não manda eu subir daí na escada. Aí, ó, tá vendo? É só assim, filho, passar. Eu vou pro outro lado, eu vou pro outro lado. Filantra, Zadex, apertou o botão. Faltou ouro, faltou ouro. Ah, não tinha ouro, bem feito. Eu vou ficar aqui. Deixa eu seguir. Ó, viagem. Deixa eu seguir. Vai, Gabou, pula, Gabou. O Gabou conseguiu pular. Não tem como. Chiu, caramba. Ô, o Gabou tá muito quietinho aqui do meu lado. Não confio não, não confio não, gente. Eu tenho certeza que eu corri. Eu acho que é o Gabi. Vai embora. Vai, bota. Vai, bora, vou sair. Eu vou te matar. Mas que que é isso, gente? Encontraram. Eu acho que é o Zade. Encontraram. Quem que é o Mord? Deixa eu pegar meu Mord. Eu acho que é o Mord. É o Zadei, eu vi. Eu vi, é o Zadei. É o Zadei. É o Zadei. O Gabi, por que você é verdade? Vai, Robi. Vai, Robi. Ah, tá atrás de mim. Não dá para que aparecer o negócio. Você não tá atrás de mim. Foi o Noa que se derrubou. Mateu o Gabriel por uma boa causa. Não, vocês têm que focar no Zadei. Agora eu sou uma idiota. Zadei matou já. Eu sei onde ele tá. Eu sei onde ele tá. Eu sei onde ele tá. Não sabe. Ele tá aqui embaixo. Será? Não, ele tá aqui em cima. Eu não tô embaixo, não. É, que que eu tô. Ah, velho. Eu preciso de ouro, mano. Quem é o detetive? Faz alguma coisa. Era eu, mas o Noa me matou. Eu sou o detetive, Cole. Eu te protejo. Beleza. Peraí, é você mesmo. Sou eu, sou eu. Peguei o arco do baguilho. Ah, lá vem o Billy aqui. Tá, 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 tá. Mano, eu preciso de mais um gold, mais um gold. Relaxa, Cole. Eu te protejo. Eu te protejo, Cole. Você quer ser protegido? Ei, ei. Pronto. Acabou. Zadei. Zadei não fez nada, gente. O Ferex prometeu, o Ferex fez. E olha, mortinho aqui. Se lascou. Aí, galera. Faz tempo que não aparece esse mapa, hein. Esse mapa aqui é muito louco. Por que você tá me acusando aí? Olha, eu tenho uma dica, ó. Mata o Noa. Mata? Gostei da dica. Gostei da dica. Me mata aqui, véi. 10 anos no Pix agora, mano. Caralho, que sonho. Ai, eu sou de West. Menos na partida. Que hoje eu voltei pro Lobby 15. Que pena, fica aí. Só o Billy que volta pro Lobby no meio da partida. Ele tá usando o hacker. Que droga, véi. O Ferex ruim é a primeira musiquinha. O Ferex ruim o que? Essa internet da Bahia é do duplo. Oi, é, Derex. Tchau, é. Gente, eu apertei uma alavanca ali e disse que o não é detetive. Nossa, valeu por falar. Você falou que é detetive. É verdade. Oxe, tem uma alavanca aqui e fala quem é o detetive? É, quando você tem sorte. A bateria, viu? É o Fenex. É o Fenex. E eu, menino? Alavanca. Ele tá aqui atrás de mim. Morreu. Tras de você, cara. Eu tô daqui, você deve estar perto de mim. Oxe, menino, pedou-ouro. Galera, eu acho que é ele. Eu caí num buraco. Ah! Não é isso, gente. Quem morreu? O Gabriu. Gente, eu caí num buraco, velho. Ele veio pra cima de mim que nem louco, velho. Você é burro de ter atirado. Pera, vocês atiraram um no outro. O nó atirou ne mim. Vocês são bobos. Isso aí é ótimo contra mim. Agora mata ele. Ou é o Hobbes ou é o Éder. É um dos dois. É um dos dois. Não, eu tenho certeza que é o Fenex. Eu vi, eu vi. É sério, viu nada? Eu gostei você, Éder. Você tá... Você tá... É fake, é fake. Você não viu nada, não. Eu gostei de vocês dois, amigo. Foi mal. Cadê ele, gente? Minha Nossa Senhora de... Atrás de você, Atrás de tu, Zona! Olha! Ganhei um arco ali na alavanca de graça, gente. Fui! Cadê Fenex? Tô escondido. Fenex, ele tá lá embaixo, Fenex. Cala a boca, Noah! Ô, nó, de que lado você tá, sua aberração? Do lado de quem é o assassino, é claro. É, ele tá do lado de quem ganha. Aí você vai e perde, vai. Bota a cara aí, Kou. Amigo, fica aí, amigo. Eu não sei onde ele tá, mano. Bota a cara aí, Kou. Ele tá lá em cima, Kou. Caraca, Zene. Nossa, se você falasse ele não sabe... Ah, não, ele entregou que o menino tá lá embaixo. Bota a cara aí, Kou. Não, eu não sei onde ele tá aí. Ah, não, não. Ele tá chegando, hein. Ih, chegou. Bota a cara aí, Kou. É, deve, é você sair daí, cara. É, deve, é você sair daí, Éder. Vira! Ah, não, mano. Ah, mano, como foi que ele protagoniza nada? Mano, os dois, eu roubo, passou na orelha de cada um, que raiva. Vamos falar pra vocês, hein. Eu falei desde o início, é o Fenex, ninguém acreditou em mim. Aí, galera, esse mapa aqui é nostálgico também. Quem lembra? Quem lembra? Eu lembro muito bem. Não lembro. Deixa eu ver. Com certeza, eu não lembro esse mapa, não. Ué, mas como assim, Gabriel? Eu tô falando... É, tem uma parte que eu não conheço. Agora é leve. Então chegou a parte nova, então. Tem coisa nova, olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vem aqui. Clica aqui, ó. Nossa, tem muita coisa nova. Gente, eu vi um negócio... Que louco! Eu não lembrava dessa parte. É porque é novo. Ele é o filho, ele vai matar todo mundo. Será? Que louco! Para de pegar meu ouro! Aquilo ali é um teleporte gigantesco. Saiu. Cara de bunda. Cara de bunda. Aí, nossa, gente! Agora tem que clicar pra subir nesse negócio, né? É só passar aqui que vai. Ih, Gabou. Gabou, 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 Gabou. Eu descobriu do Gabou. Ai, eu tenho um suspeito. Ataca na sua tia. Quem é o suspeito? Eu tenho um suspeito. Aquele menino que tá ali correndo de azul, ó. É o Gabou, então. Ou, ou, Billy. Pode dar flechada nele. Pode. Não! Calma, calma. Ei, ele deu mesmo a flechada. Ah, você é o detetive? Não. Eu comprei um arco. Você comprou um arco? Mas se fosse detetive, já tá morto. Ei, se fosse o detetive, já tava morto. Nossa, ameaçou. Não, gente. Eu sim, tenho que ver uma ameaça pro fenex. Mano, ninguém tá fazendo... Eu vou sair daqui, que o Gabou tá bem ali, só me esperando. Tô dançando aqui. Não, eu não confio não. Deus me livre, vou embora. Ó, eu vou pegar a segura. É, é fez fez. É o Gabou. Confia. Pô, o Gabou tá te seguindo, mano. Pai, Zadê, por que você acha que é o Gabou? Quem é o detetive? Atira no Gabou. Sabe por que eu acho que é o Gabou? Porque toda criança em filme é encapetada. Então, o Gabou tá te seguindo muito. Eu sei, eu tô achando que ele tá querendo me matar. Não sou eu, co, tá vendo? Não sou eu, cara. É o VEDEX! Não sou eu, não, Gabriel. É o Gabriel, co, co, co. Eu vi. É ou não? Eu morri, eu imbecil. Tá morto. É o Gabriel, é o Gabriel. Cala a boca dele, pô. Ele me viu. Não, é o Zayden mesmo. Meu Deus, eu tô todo confuso. É o Zayden, mano. Mano, vocês são, beleza, vocês são muito burros. É o Gabriel. É o Gabriel, é o Gabriel. É o Gabriel, é o Gabriel. Tá, mano, daí sou eu. Eu vi o Gabriel passando por cima do corpo do Nolly, como se nada tivesse acontecido. Passaram o Zayden? Ó, meu filho. Me vinguei. É porque eu sou eu, mano. Eu preciso de um arco. Que merda, São Roberto? Atrás de você, Billy. Billy! Billy? Menino do céu. Gente, me ajuda. Nossa, o Gabriel tá teleportando, gente. O Gabriel tá de raio. Tá muito teleportando, meu Deus. O poder do... Ah! O Gabriel tá teleportando. Ah, Billy, você não fez nenhum favor de matar ele. Billy, ia ser aí. Ai, que susto. Que susto. Eu errei, velho. Que droga. Tô no susto. Que susto, menino. Não é que ele ia falar nada, mas o Gabriel tá o lado de uma fonte, gente. Tô na contenção. Ele tá morto. Tô na contenção. Tô na contenção. Peraí que se ele tá lá na parede. Peraí que se ele tá lá na parede. Peraí que se ele tá lá na parede. O morto não fala! Ué, Gabriel não... Mas ele não tá morto. Ele é um fantasma. Peraí, na tua frente, hein, mano? Mas fantasma não é uma pessoa que morreu. Aí, Kou! Ai, Kou! Corre, muito Kou! Ele é um fantasma vivo, Kou! Aí, Kou! Kou! Oh, meu Deus. Uuuuh! Vai ficar perto de você. Uuuuh! Meu Deus! 60 segundos. 60 segundos. Vamos enrolar o Gabriel por um minuto, gente. Vamos, vamos. Pra ele perder de timing. Fenex, ele vai por aí, Vex. Aí, aí, aí! Aí! Aí, ele desviou, filha da mãe! Eita, Fenex, tá na sua costa. Ai, Fenex. Vai sair do outro lado. Oxi! Boa, Fenex! Caramba, mano. O Bopini falou, mano. O Bopini! Vem na careca, toma. Boa, Fenex. Boa, boa, boa. Tô carregando. Última partidinha, gente. Daquele jeito. E esse mapa também é meio antigo, tá? A gente já jogou ele aí da última vez que teve murder. Esse mapa aqui parece que se esconde. Morri. É, serve pra esconder também. A galera se esconde bem nisso daqui, né? Porém, não é pra se esconder, não, tá, gente? É pra encontrar. Se esconde, fala onde essas pessoas estão, né? É o call. É o call. Nossa, é o call. Nossa, mas já? Do nada, assim, você tá falando que é eu? Eu nem tô pegando o... Por um dia cheio é com medo, né, como? É, eu acho que se você tá acusando, significa que é você, né, Luizão? Oi. Aham, confia. O Gabon sempre me seguindo. O Gabon sempre me seguindo, eu não gosto disso. Quer dizer? Gabon, vou dar um tapa na sua cara, Gabon. Olha aqui, não faz essas coisas, não, cara. Vamos esperar alguém morrer pra eu ficar aqui. Olha, passou dois pontos aqui do meu lado. Menino, é o Gabon, menino. Ele tá querendo matar eu. Gabon, é o Júnior. Sai daí. Gabon, criancinha tentada. É incrível o mundo de Gabon. Oxe, Luiz, você também é criança, Luizão. É, por que o Luiz tá segurando a espada ali? Quem é, Felipe? Menino, o que você tá fazendo? Sai daqui, o Gabon vai matar nós dois. Ai, gente. Nossa, eu encontrei o Billy por acaso ali. O Billy foi inteligente. Oi, Gabriel. Eu tô com medo dele. Mano, eu vou pegar aqui um arco e eu vou meio que chutar. Chutando o Luiz. Chutando o Luiz. É um bom chute. Como que eu vou ser o murder, criatório? Para, Gabon. O Gabon tá me... Gente, alguém bata o Gabon aqui, fazendo um favor. Ah, eu vou parar então, amigo. Eu tô errado. É assim. Mano, Luiz, você ia tirar em mim. Nossa, eu tô errado mesmo. É tamanho. Eu vou parar de seguir. Quem matou? Não é? É o Gabriel, hein. O Gabriel tava atrás de mim. Ele tava perto do... Ele tava perto do... Ele tava perto do... Bem ferrando que é o Zedem. De novo? Não é possível. É o Zedem! Gente, ele passou do meu lado. Ah, não. Tô com medo agora. Agora tô com medo. Agora você era meu amigo, mano. Vou pra onde o Zedem vai então, galera. Gente, o Zedem ficou parado na minha frente. Que que é isso? Vai, Gabon. Zedem ele. Zedem ele. Zedem ele. Zedem tá subindo. Zedem tá subindo. Desceu. Subindo? Beleza. Ó, o Luizão não tá... Pode vir, Billy. Pode vir. Eu tô com medo do nada dele aparecer nas minhas costas. Pois a... Ô, menino. Que de olho é eu que... Ah, meu Deus! Ah, eu sou a frente, André. Ah, ele tá lá embaixo. Olha lá. Ele desceu. Ele tá... Cadê o Luiz? Cadê você, nem quer dizer? Ah, mano. Agora eu coeri. Nem por tempo de pobre. Agora que eu pintei você. O que você tem, velho? Agora que eu fui ver. Eu não creio no negócio desse. Ele tá subindo pela via. Olha aí, Catrinha. Você tá bem aí? Ih, pegou. Pegou o Fenex. Pegou nada, eu tô escondido. Olha, eu batei. Batei. Ô, Luiz, fica quietinho. Vai lá e mata, né, gente? Se lascou o Zadden. Perdeu de novo. O Zadden nunca ganhou como murder. É, gente. É uma pena, né? Olha só, meus queridos. Queria falar pra vocês que a gente vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. A gente vai se inscrever, que é muito importante. Eu fui acabar cair aqui do servidor, né? Mas é isso, gente. Vamos lá, tumba? Para uma voltada pra tumba. Valeu, falou e eu fui!